Eu sou tua menina Só machucou E agora que a saudade se mudou de lugar Então vem comigo agora amor que é hora de me usar Deixei de ser garota de programa Deixei de ser uma qualquer Pois eu fiz com você loucuras na cama E o telefone peguei e quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro No quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro No quarto escuro pra gente se amar Juliana E bonde do pomó Deixei de ser garota de programa Deixei de ser uma qualquer Pois eu fiz com você loucuras na cama E o telefone peguei e quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro No quarto escuro pra gente Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro No quarto escuro pra gente se amar Tá com o pau no paredão Vai, vai, vai É a raia do piseiro Juliana bonde Cê rebola bem Cê requebra bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar comigo Vem Cê rebola bem Cê requebra bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar comigo Vem Vem, 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 vem E vem dançar comigo Vem, 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 vem E vem dançar comigo Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Vem, 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 vem E vem dançar comigo Vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem É bonde do forró? Toma! Cê rebola bem, cê requebra bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar comigo, vem Cê rebola bem, cê requebra bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem E vem dançar comigo Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem E desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem E desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem E vem dançar comigo Uh! Tu quer piseiro? Toma! É a rainha do piseiro, Juliana bandinha Tá com corra! Instagram Juliana Bondi Eu tranquei status namorando pra solteira Não tem jeito, eu nasci pra bagaceira Eu não sou santa e tô longe de casar Decote fundo, trabalhado na maldade Já misturei malícia com sensualidade Tem que o salto quebra e eu não paro de dançar Apaga as luzes da boate que eu mostro como é que brilha Quebra, joga e vira E não importa qual o ritmo dessa batida Quebra, joga e vira Apaga as luzes da boate que eu mostro como é que brilha Quebra, joga e vira E não importa qual o ritmo dessa batida Quebra, joga e vira Desacelera, as meninas quebram A salveira quebra, todo mundo quebra Desacelera, as meninas quebram A salveira quebra, todo mundo quebra E acelera É Juliana É Juliana Eu vou te chamar Eu venho em casa, namorando pra solteira Não tem jeito, eu nasci pra bagaceira Eu não sou santa e tô longe de casar Decote fundo, trabalhado na maldade Já misturei malícia com sensualidade Vem que o salto quebra e eu não paro de dançar Apaga as luzes da boate que eu mostro como é que brilha Quebra, joga e vira E não importa qual o ritmo dessa batida Quebra, joga e vira Apaga as luzes da boate que eu mostro como é que brilha Quebra, joga e vira E não importa qual o ritmo dessa batida Quebra, joga e vira Desacelera, as meninas quebram A salveira quebra, todo mundo quebra Desacelera, as meninas quebram A salveira quebra, todo mundo quebra E acelera Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se odeia a gente se bateu Procura algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou a dor Mas se você quiser Só uma amizade Sem muita intimidade Canta no ar É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser Se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Isso é o ensaio com o DVD Vem aí o DVD Estreta, rapaz Dois, que me sabe Pariu Sai a volta Isso é bem, perda Não sei Como acredito nessa mentira Mas sei Que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de um cara que por uma noite Faz assim pro coração Até falar que ama Mas escute o meu conselho Passado rápido te apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor E não fizeram apaixonado Chega pra cá Olhando pintada Vamos embora Vitor Fernandes Não sei Não sei Como acredito nessas mentiras Mas sei Que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Tipo de um cara que por uma noite Tipo de um cara que por uma noite Faz assim pro coração Até falar que ama Mas escuta os meus conselhos Passa a borracha Paga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chore mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chore mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chore mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chore mais E ainda mais Com mais sucesso Alô, meu parceiro, saia o município Arrume suas malas Que eu vim pra tirar Você de vez aqui Pode vestir as roupas Que a partir de hoje Eu vou lhe assumir A minha família vai me desagrar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou virar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou virar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Arrume suas malas que eu vim pra tirar Você de vez aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou vir assim A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha amiga A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga É do rapero e desanando meu lugar A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Como ela foi capaz de deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro, saiu queimando o asfalto E foi adeus pra nunca mais Aí eu chorei, me desesperei Levou quase tudo, só deixou pra mim o maior dos meus bens Ela deixou meu cartão elo, elo, que aceita em qualquer boteco Elo, tô sem limite pra beber, iê, iê Vou passar ela em doze latas, a saudade de você Ela deixou meu cartão elo, elo, que aceita em qualquer boteco Elo, tô sem limite pra beber, iê, iê Vou passar ela em doze latas, a saudade de você E como ela foi capaz de deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro, saiu queimando o asfalto Foi adeus pra nunca mais Aí eu chorei, me desesperei Levou quase tudo, só deixou pra mim o maior dos meus bens Ela deixou meu cartão elo, elo, que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber, iê, iê, iê Vou passar ela em doze latas, a saudade de você Deixou meu cartão elo, elo, que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber, iê, iê Vou passar ela em doze latas, a saudade de você Ela deixou meu cartão elo, elo, que aceita em qualquer boteco É, tô sem limite pra beber, iê, iê Vou passar ela em doze latas, a saudade de você Ela deixou meu cartão elo, elo, que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber, iê, iê Ela deixou meu cartão elo, graças a Deus Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sente só O sol, a lua e o mar, passagens pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Me dá boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sou a cara verdade Meu amor, por favor Vem viver comigo No teu colo é o meu abrigo Quero presentear Com flores e emagia Vem vir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola toca Elogias pra gente dançar A bênção das estrelas A nos iluminar Vida, amor A brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a toa é bom demais Olha, olha pro céu E agradecer Obrigado, meu Senhor Jesus Você é a razão A minha felicidade A minha felicidade E não vai dizer Que eu não sou A cara verdade Meu amor, por favor Vem viver comigo No teu colo É o meu abrigo Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Tá chegando mais Olha o piseiro Olha o piseiro do BF Olha o piseiro do BF Falado, era o seu forte Sobre o nome Pegação Pegue, não se apega Era a regra dela E o vaqueiro sofreu Ao descobrir que a novinha Não queria nada sério E o vaqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo De vaquejada e vaquejada Ele encontrou Amor em minha Que de peito e peito sou Na recaída Ele caiu E se entregou Todo o seu amor Depois de muito tempo De vaquejada e vaquejada Ele encontrou Amor em minha Que de peito sou Na recaída Ele caiu E se entregou Todo o seu amor E agora E agora Nos prazos da moreninha O vaqueiro se entregou É o que zê no VF Tive a infância sofrida no meio do mar A sua diversão Era cuidar de cada Pé se apaixonar Por uma linda morena Ela queria Só peste e crução Palavra era o seu forte Sobre nome Pegação Pega e não se apega Era a regra dela E o vaqueiro sofreu Ao descobrir Ao descobrir que a novinha Não queria nada sério O raqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo Depois de muito tempo De vaquejada e vaquejada Ele encontrou Amor em minha Que de peito sou Na recaída Ele caiu E se entregou De todo o seu amor Depois de muito tempo De vaquejada e vaquejada Ele encontrou Amor em minha Que de peito sou Na recaída Ele caiu E se entregou De todo o seu amor E agora E agora E agora Nos basta moreninha O vaqueiro se entregou O vaqueiro se entregou E ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim O vaqueiro com saudades Não aguentou E logo eu Me jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei Dependente Desse coração Covarde Mas essa não A pior parte A pior parte é quando Eu chego em casa Depois de três dias De vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias De bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem O vaqueiro com saudades Não aguentou ver Logo eu Logo eu Que jurei Te esquecer Virar ela da minha mente Virar ela da minha mente Agora virei Dependente Desse coração Covarde Mas essa não É a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias Depois de três dias De vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias De bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias De vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias De bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber Saber Que ela não é Saber A pior parte é essa Vaqueiro Vem passar três dias Numa vaquejada Quando eu chegar em casa Não tem ninguém Pra me abraçar É na pegada Do vaqueiro Do vaqueiro Do vaqueiro Do vaqueiro Uma das mais pedidas Pra playlist do comandante Foi essa aqui ó Vira meu avião Se mata Meu amor não esperou que eu me defendesse Brigou comigo Me xingou Se aborreceu Não compreendeu E me expulsou Eu sei que eu errei Mas qual o homem Que não erra Pulei a cerca Me estrepei Agora nosso amor Está em guerra Meu bem Tá tudo bem Me queira bem Faça assim não Vamos acabar com esse tormento Oh paixão Meu bem Tá tudo bem Me queira bem Vamos de novo Tá me arrebentando o coração Com certeza Sei que morro de desgosto E vamos lá Tente esquecer Abra um sorriso Para mim Já cansei de estribuchar Nesse colchão E você dando chá De costa em mim Vem cá Se encoste meu Eita que amor Tão demorado Sei que tô pagando Meu erro É duro Tanto amor Ser rejeitado Sei que tô pagando Meu erro É duro Tanto amor Amareli Na 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 Hey 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 Produtos vertel Ele tá comigo também Hey 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 Meu amor Eu me independesse Brigou comigo Me xingou Se aborreceu Não compreendeu E me expulsou Eu sei que eu errei Mas com o homem Que não erra Pulei a cerca Me estrefei Agora nosso amor Está em guerra Meu bem Meu bem Tá tudo bem Me queira bem Faça assim não E vamos acabar com esse tormento Oh Paixão Meu bem Tá tudo bem Me queira bem Vamos de novo Tá me arrebentando o coração Com certeza Sei que morro de descoço Com certeza sei que morro de descoço E vamos lá Tente esquecer Abra um sorriso para mim Eu já cansei de estribuir o chá nesse colchão E você dando chá de costa em mim Vem cá Vem cá Sinto a chineu Eita que amor Tão Ha Eu sei que tô pagando o meu erro É duro tanto o amor ser rejeitado Sei que tô pagando o meu erro É duro tanto o amor ser rejeitado É duro tanto o amor ser rejeitado Eita menino, bom demais, bom demais Música Música Um monte de quilos é nova E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coroa Vai só na homenagem Vai só, é só que eu vou Vem na polenagem Vem em uma prática Manda o vada para baixo Se eu pedindo vai pra cima Quando eu vou olhar pra baixo Se eu pedindo eu falo assim Olha que a bruda pra baixo Vem na finde, vem na pulha Vem na právcs Vem na cabeça Vem na onda pra baixo Vem na onda pra cima Vem na onda pra cima Vem na mão Vem na mão O monte que lança nova E vai pra todas as meninas Acho que andava de verdade Bem da coreana, fila Foi só de sacanagem Foi só de sacanagem Várias puleiras de cima Foi só de sacanagem Várias puleiras de cima Quando eu mando a curva pra baixo Seu pedido vai te ensinar Quando eu mando a curva pra baixo Seu pedido vai te ensinar Olha que é do lugar pra baixo Várias puleiras de cima Várias puleiras de cima Várias puleiras de cima E quem gostou fala Ui! Ui, ui, que lindo! Gente, é o seguinte Hoje eu tô muito feliz Não só porque eu tô na cidade Mas também porque eu trouxe um convidado especial Muitas pessoas já viram ele aqui Eu sou muito fã dele Quem conhece essa música aqui? Eu só quero ser feliz E essa aqui Beijo na boca É coisa do passado Tchau! Eu sou muito feliz Em um ciclo vicioso De briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina com choro gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com brindamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremato Que sai quase tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com brindamos Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremato Que sai quase tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremato Que sai quase tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Arrume suas malas Que eu vim pra tirar Você de vez aqui Pode vestir as roupas Que a partir de hoje Eu vou lhe assumir A minha família Vai me desagrar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou virar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou virar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Arrume suas malas Que eu vim pra tirar Você de vez aqui Pode vestir as roupas Tu vai ser minha mulher Eu vou virar Você do cabaré Eu vou virar 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 José Vaqueiro Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor, safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo O meu amor, safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Para o Zé Vaqueiro Batonca, gelou Chama na abração Aqui, gelou Se ele sesque, tá tudo bem Ele estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança do meu dedo Mostra que ela me deixou Faz menos de um mês A punha ainda tem O cheiro de shampoo A média ainda tem ela usando Aquele bebê da sua Essa gelada eu vou beber Em homenagem à salada que eu dou Da minha cheiro, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à salada que eu dou Da minha cheiro, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Não tem mais volta Se ele sesque, tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança do meu dedo Mostra que ela me deixou Fazer um dia um mês Na minha cheiro, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta E aí A gelada eu vou beber Em homenagem à salada que eu dou Da minha cheiro Ela não vai voltar pra mim Esse mundo não pode acabar Agora Parceiro Xanjane, avião, tamo junto com a galera do Pug E aí Almeida E aí Porra Alô, galeguinho das encomendas Almeida Galeguinho das encomendas Simbora Simbora Almeida Abraça Amor, galeguinho das encomendas A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de palhaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Alô, peixoto, fruta, lá que não é diferente Hoje tem quem paga o nome dela que tá de dor de mim O raqueiro com saudades não aguentou ver Logo eu que jurei te esquecer Virar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração bovadeiro Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias se vaqueada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias se vaqueada Agora sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias se vaqueada E ela não tá lá E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias se bagaceira Acorda sem ninguém Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é A pior parte é essa, vaqueiro Quem passa três dias no vaquejar Quando eu chegar em casa Não tem ninguém pra me abraçar É na pegada do raqueiro E o raqueiro de raqueiro de brasileiro É na pegada do raqueiro de brasileiro É na pegada do raqueiro de brasileiro Foi assim, terminou, tá terminando Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só quem foi eu Que terminou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Ela começa a seguir a dela E do meu pro final Eu saia pra onde ela tá Cada beijo rosto Eu travo o cadáver Eu morri de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Canta, conta Eu implorei Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta E do meu pro final Eu saia pra onde ela tá Cada beijo rosto Com a boca da ver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Cadê meu povo? Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha É nossa provisória Vai ter que me aceitar de volta Chocolate, cheque Chocolate, cheque, cheque, cheque Tá aí com medo, rapaz Chocolate, cheque, cheque Fui confiado Seu amor me enfei Botei a mão no fogo Por você me queimei Nem credibilidade Você abusou Deu aula de como se destruiu o amor E agora Vem com o papo furado De quem não quer ir embora Eu não quero mais A bala te espera lá fora É liberdade Eu tô te dando agora Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Vai ser a cara do Bado Paulista Meu coração não é cama de motel Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Vai ser a cara do Bado Paulista E agora Vem com o papo furado De quem não quer ir embora Eu não te quero mais A bala te espera lá fora É liberdade Eu tô te dando agora Vai ser a cara do Bado Paulista Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor Oh, paixão Essa mão! Tá de novo como essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez E aí? Você não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra eles tu não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lixa Liga pra você E usa e joga fora Para de assistir Chega no estilo de Você tá passando Eu já passei Eu sou o velho Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai parar E eu lembro a mulher Arraste o sofá aí menino Arraste o sofá Arraste a mesa Arraste o sofá aí menino Pra você isso é amor Mas pra eles tu não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lixa Liga pra você E usa e joga fora Para de assistir Para de assistir Chega no estilo de Que você tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai parar De homem pra mulher 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 Supera Eu falei hit Eu falei hit Brasil Eu falei hit Brasil É mais uma do DJ Falo que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade Eu vou voltar pra tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vem com você vaqueiro Olha falou que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Mandeu saudade, eu vou voltar pra tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vem com você vaqueiro Eu vou correndo te encontrar Tchau Legenda por Sônia Ruberti